O Rabino Mário Moreno está lançando o livro de Receitas Judaicas e Festas Bíblicas e estamos ao lado dele hoje para poder saber um pouco mais sobre o que esse livro trata. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua presença, essa oportunidade de podermos falar um pouco sobre esse conteúdo e saber, primeiramente, do que esse livro trata, o que ele pode trazer para os leitores. Shalom. Na realidade, esse é um livro que nos apresenta as receitas judaicas em cada uma das festas bíblicas. Nós vamos desde a festa de Purim até a festa de Hanukkah, cobrindo toda a gama das festas bíblicas, incluindo o Shabbat, porque a cada festa tem-se uma culinária peculiar para cada evento. Então, em cada festa, nós temos um tipo de comemoração que tem uma conotação profética. E, portanto, no judaísmo, cada nação em que os judeus estavam, eles preparavam um cardápio. Quando eles voltaram para Israel em 1948, a partir de então, eles passaram a unir esses cardápios. Então, nas festas, hoje, nós temos cardápios de praticamente todos os lugares do mundo para cada festa. Portanto, esse cardápio que nós estamos apresentando aqui é uma aglutinação de toda essa culinária mundial em Israel, que nos permite, então, fazer com que a cada evento, a cada festa bíblica, nós tenhamos uma celebração com comida. Porque tem uma coisa interessante, uma coisa que eu costumo dizer, é que toda festa, ela termina em comida. E isso é muito bom para todo mundo. Por que os judeus olham para a questão alimentar e para a cozinha kosher de uma forma tão espiritual? Bem, o Eterno nos dá padrões. E esses padrões, eles cobrem toda a gama da nossa vida, inclusive a forma como nós nos alimentamos. Você pode perceber, por exemplo, que os judeus ortodoxos, você não encontra judeus gordos, obesos. Eles têm sempre um padrão de normalidade, são magros. E às vezes me perguntam assim, por que isso? Porque nós procuramos comer a nossa alimentação de uma forma balanceada. Vou te dar alguns exemplos disso. Nós não comemos a gordura da carne. Por que nós não comemos a gordura? Porque lá na Torá, está escrito que a gordura, ela deve ser colocada no altar do Senhor. Nós não comemos o sangue. Entendeu? Por que? Porque o sangue também, ele está ligado à vida. E esse sangue, ele deve ser derramado diante do altar do Senhor, como uma forma de que o pecado seja perdoado. Sendo assim, como o Eterno estabelece a comida, o que nós fazemos, então? Nós seguimos as regras que o Eterno nos deu, por crermos que se ele criou o homem, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Se ele me diz que não é para comer um determinado alimento, eu vou obedecer e não vou comer aquele alimento, porque ele sabe que, para o meu corpo, aquele alimento será prejudicial. E isso, então, é a comida kosher, que é a comida de acordo com o padrão da Torá. Então, você pode perceber o seguinte, que na Torá, a única proibição de comida, ela está ligada à carne, porque as carnes da antiguidade eram levadas em sacrifício aos deuses. E o Eterno estabeleceu, então, quais os animais ele permitiria que se colocasse no altar dele, para que, através disso, ele pudesse ser adorado e o pecado pudesse ser coberto, até que o Messias viesse para fazer esse papel. Só que o Messias veio, fez esse papel e ele não liberou a gente de continuar cumprindo esse mandamento, que é a gente ter uma comida saudável. E essa comida toda, ela tem uma questão profética muito forte. Eu vou te dar um exemplo disso. Logo mais, nós teremos três festas, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. A maior delas é Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. O que significa comida em Sukkot? Sukkot fala da volta do Messias. Então, está ligada a comida às bodas do cordeiro. Quando nós, então, fazemos o jantar em Sukkot e convidamos os irmãos para poderem comer todos juntos, nós estamos querendo dizer o seguinte, irmãos, nós estamos nos preparando aqui para que nós possamos estar juntos lá nas bodas do cordeiro. E também tem uma coisa interessante, que depois que o templo foi destruído, nós não temos mais o altar. Então, a mesa passou a ser o nosso altar. Portanto, agora, quando nós queremos ter comunhão com alguém e com o Todo-Poderoso, nós chamamos aquela pessoa para partilhar da comida junto conosco. Então, se um judeu te convidar para comer, saiba que ele está querendo te dizer o seguinte, eu quero ter comunhão com você. Por isso, ao assentarmos a mesa, nós fazemos a bênção dos alimentos. Quando nós terminamos de comer, nós abençoamos o alimento de novo, porque nós estamos santificando algo que o Eterno deu para nós, para que nós possamos ter saúde e viver diante dele. E qual a importância dos cristãos se atentarem tanto à questão dos alimentos bíblicos como à questão das festas bíblicas? Bem, a importância é a seguinte, se nós somos crentes e nós vivemos de acordo com o padrão da Bíblia, nós gostaríamos de ter uma vida com uma qualidade melhor, gostaríamos de ter mais saúde. Celebrar as festas bíblicas é voltar para um padrão que a reforma protestante tirou da gente, entendeu? Então, voltar para a festa bíblica é a gente poder se alinhar com o Senhor nas festas que Ele nos deu, para que a gente possa celebrar a nossa vitória. Comer de acordo com o padrão da Torá é ter uma qualidade de vida melhor. Nós vamos deixar de ser atacados por várias doenças que vêm da obesidade, que vêm da ingestão de alimentos que são proibidos, como, por exemplo, a carne de porco. Quando a gente fala sobre isso, logo vem à mente dos nossos ouvintes atos quando tem aquela visão de Pedro do lençol. É o que todo mundo pergunta. Na realidade, se a gente parar para analisar aquele capítulo, não houve nenhuma permissão do Eterno para que ele pudesse comer. Ele tem a visão e ele não come na visão. E logo adiante o Eterno explica para ele que ele teria que pregar para os gentios, que ele não deveria ter preconceito de pregar para os gentios. Ou seja, o mandamento da comida, ele continua valendo. Para nós, então, é essencial nós termos uma vida saudável, a não ser que alguém queira morrer mais cedo, entendeu? Mas se não quiser, se quiser ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, se quiser ter menos doenças, menos enfermidades, é só se alinhar com o padrão da Bíblia. Porque nós entendemos que, quando nós obedecemos o mandamento, nós recebemos uma bênção. Quem come bem, recebe a bênção da saúde. E ainda mais, quando eu pego essa comida, estou celebrando uma festa e estou colocando ela num contexto profético. Aí a minha vida tem um outro padrão. Porque eu estou profetizando e declarando, através daquela comida, aquilo que eu creio. No caso de sucótico, como eu citei agora, eu vou estar dizendo o seguinte, pai, eu creio que eu vou participar do arrebatamento. E se eu estou te obedecendo aqui na festa e comendo de acordo com a festa, isso significa que eu estou me alinhando contigo, com a tua palavra, e estou pronto para o dia do arrebatamento. Então, para os cristãos hoje, seria fundamental esse realinhamento da gente poder entrar nessa restauração. Porque quanto mais gente estiver entrando nisso, mais fácil vai ficar o nosso trato com o Todo-Poderoso. A comida, quando a gente come de forma correta, nós somos santificados. O livro de Levítico diz isso. Ele fala o contrário também. Não façais as vossas almas abomináveis por causa da comida. Então, se eu comer uma comida errada, traz abominação para a minha vida, ou seja, me desagrada a minha conduta diante do Eterno, se eu como a comida certa, o contrário acontece. E eu sou santificado diante da presença do Eterno. Por isso, no judaísmo, se leva isso tão a sério, isso precisa ser restaurado da forma correta no cristianismo. E o que nós estamos propondo é uma restauração. É um cardápio para cada festa, com todo tipo de comida, desde as comidas salgadas até os docinhos lá no final. E os irmãos podem ficar descansados, não engorda, é comida boa, é comida vinda de todos os lugares do mundo e é comida que você vai ter os ingredientes aqui acessíveis para que você possa fazer e ser abençoado. Rabino, como as pessoas podem ter acesso a esse livro? Na realidade, eles podem acessar o site da consulta editora e nós temos um perfil no Facebook também que vai permitir com que as pessoas tenham maior entendimento sobre isso. Então, é só elas pegarem o livro, procurarem, ele vai estar também nas livrarias, nós estaremos fazendo eventos nas igrejas também que nos convidarem para falarmos sobre essa questão profética da comida. E futuramente, até aqui na editora, nós teremos um espaço para que nós possamos também divulgar esse material. E fora isso, nós estaremos realmente preparando mais material nessa área para enriquecer a vida dos irmãos e abençoar a vida de cada um deles dentro dessa questão das festas bíblicas. E aí E aí E aí E aí